Oi gente, tudo bem? No meu vlog de viagens vocês vão conhecer Curitiba, Paraná. Estou aqui mais uma vez em Curitiba e dessa vez eu vim a trabalho para cobrir o Festival Internacional de Danças Urbanas e tirei um tempinho para explorar o turismo dessa cidade que é maravilhosa. Não tem como se cansar de Curitiba. Nesse vlog vocês vão acompanhar os principais pontos turísticos da cidade. Caso vocês venham aqui, vocês não podem deixar de ir. Aqui em Curitiba você tem a opção de pegar um ônibus desse que é chamado Linha Turística e conhecer vários turísticos da cidade. Ou você pode também pagar para ficar dentro dele e passar por todos os pontos turísticos por fora mesmo. Mas você tem direito a cinco paradas, que foram as paradas que a gente escolheu para vocês conhecerem. Nós estamos no Jardim Botânico. Música Música Praça Tiradentes Música 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 Terminado o Festival Internacional de Hip Hop Música 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 Edis, ali conversando com o boy tá só um pouquinho bagunçado porque os meninos foram fazer aula eu também fiz aula hoje com o Dualcântara lá no cenário espaço arte e aí a gente resolveu voltar um pouco mais cedo, só pra gente conversar um pouco é... já é a terceira vez que eu venho aqui pra Curitiba a primeira eu vim eu fui competir no festival de dança em Joinville 2015 e aqui Curitiba está duas horas de Joinville, então no último dia a gente foi aproveitar queria passear e fomos eu, meu amigo Zé e o Charles veio pra cá aí tem um ônibus esse ônibus ele faz um percurso em todos os pontos turísticos da cidade, você paga hoje, aqui em 2018 45 reais e você vai escolhendo os lugares que você quer parar vocês estão vendo alguns ou já viram aí no vídeo alguns dos pontos turísticos que eu apresentei pra vocês que é muito bom são muito bonitos muito arborizados são parques, são museus e uma outra curiosidade aqui em Curitiba é a questão de comida em todo lugar você vê um self-service muito barato é... e as pessoas te abordam mesmo pra que você vá comer lá conhecer e chega a ser quase uma disputa porque eles é... tem sempre um preço melhor né eu já comei alguns comida razoável não dá pra esperar muita coisa tem lugares que também são muito bons que dá pra gente comer bem nessa época de julho sempre tá muito frio todas as vezes que eu vim sempre estiveram frias sabe nesses seis dias ontem que foi nove de julho ficou muito frio mas hoje dia 10 eu saio com a Edson pra fazer esse vlog pra vocês e tipo tava muito gelado que a gente interrompeu assim três e meia da tarde porque não aguentava e não tava chovendo não tava nada simplesmente um vento muito frio e a gente tava muito agasalhado vocês viram aí nos vídeos que eu tava com a roupa de lã e tal mas não deu pra aguentar porque o teu nariz começa a gelar tu começa a tossir enfim a gente que é de Fortaleza né se você em todo o Brasil estiver assistindo meu ver o vídeo mas em Fortaleza sempre é muito quente quando chove é um hormaço o frio da gente é 25 graus 26 e é isso aí quando chega aqui pra segurar um um frio de 7 fica muito complicado outra curiosidade de Neite curiosidade de aqui comida comida falei do frio comida frio duas curiosidades legais também daqui é que tem o maior índice de desenvolvimento humano é? é índice de desenvolvimento que tem o maior IDH índice de desenvolvimento humano do Brasil ó vai lá aí eu vou falar um pouco sobre isso uma outra curiosidade muito legal aqui em Curitiba tem o maior índice de desenvolvimento humano isso quer dizer que as pessoas vivem mais e melhor né eu tava até discutindo com a Eds quando a gente tava nesses dias que aqui é tudo muito pacato é um povo muito tranquilo você consegue andar até tarde na rua lógico que em todo lugar no Brasil você precisa ter cuidados claro mas assim de dia parece que ninguém tá trabalhando tudo corre de uma maneira muito calma pra quem não sabe e sofre com isso né em Curitiba tem o melhor transporte urbano não eu queria falar outra palavra antes de transporte urbano como é que eu falo? em Curitiba é considerado o melhor transporte urbano do Brasil é? é amigo só isso pra quem não sabe também Curitiba é considerado o melhor transporte urbano do Brasil é isso se interessou por Curitiba se programa é uma viagem que dá pra fazer muita coisa legal pra quem gosta do frio essa época de julho eu sei que faz frio então dá pra vir agasalhar dá pra fazer altas fotos no Jardim Botânico no Parque Tanguá na Ópera de Arame enfim tem muitos lugares lugares arborizados quer vir fazer um book quer vir fazer um aproveitar um um presente de aniversário dá tudo certo aqui é show maravilhoso uma horaria com certeza teria que me preparar pra ter um look bonito toda semana coisa que eu não faço em Fortaleza mas é isso é vem aqui vem conhecer e explorar se você gosta de viajar eu super indico Curitiba Paraná daí e essa foi minha última parada aqui em Curitiba Paraná espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam compartilhem se quiser vir para Curitiba também não perde a oportunidade porque é uma das cidades mais bonitas do Brasil obrigado valeu Paraná 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma